Salve galera da Integral TV, Donário na área, estou aqui com o nosso coach mais sociável do planeta, mais educado, mais amado, mais amado, que pode ser mais querido, mais querido, Nossa, tudo verdade, tudo verdade, estamos aqui em Campinas, o que você aprontou aqui, cara? Ah cara, eu decidi construir uma garagem um pouco maior, no fundo de casa, colocar umas máquinas velhas? É, aí não cabia mais em casa né, aí como a garagem ficou maior, eu decidi comprar mais máquinas, que não chegaram ainda, mas estão chegando Total de quantas máquinas vão ser mais ou menos? Uma sessenta, uma sessenta É máquina, é uma máquina assim, bem escondida né Esse que está aqui deve ser uns 40%, tem muitas dessas que estão desmontadas eu vou reformar e algumas eu vou aproveitar O altar mínimo é 60kg, esse aqui é o padrão para você entrar, se você não pegar esse, você não entra E aqui é pertinho de casa, 15 minutos, eu fiquei feliz E agora a gente está trabalhando em reformar algumas também? Vai reformar as máquinas, vai chegar mais máquinas, vai chegar mais altar Botar alguma coisa nas paredes, espelho, vai chegar, vai chegar altera Isso aqui vai ser fechado Já é fechado Só entra quem você gostar, que é difícil acontecer É difícil Vai ser uma lista bem selecionada Começou em Portugal quando deu a quarentena A gente não tinha mais onde treinar E lá funciona mesmo Lá não podia sair nem no bairro Se você saísse do bairro, você era preso Ou tomava uma multa de 400 euros Aí você saiu de lá e veio... Não, aí um amigo meu tinha uma garagem E a gente começou a comprar, tipo assim, o cara deixava a gente treinar na garagem dele E a gente chegou a um consenso que, pô, já que o cara estava nos ajudando, vamos ajudar o cara Isso aqui? Não, lá Então vamos comprar umas máquinas pra falta Tipo assim, tinha um material de agachamento, tinha um lag, tinha uns halter, mas faltava coisa Aí a gente achou um cara que vendia umas máquinas velhas, barato pra caralho, tipo 50 euros as máquinas E aí quando eu estava vindo pro Brasil, eu pensei, pô, como lá está em quarentena, eu vou comprar umas Tecnogine Nem sabia assim, não sabia que era difícil de encontrar E vou colocar lá pra você bater o básico, né? Caso feche tudo, eu encontrei meu primeiro lote de máquinas Tecnogine Sobrou duas aqui, mano E estava numa época de pandemia E foi ideia, 5 máquinas, 10 mil, o cara me deu uma mesa de haltero junto Achado Achado Aí, tipo, tá, eu tenho 5 máquinas, mas falta alguma coisa Vou começar a procurar uma máquina na mesma linha Essas daqui que eu vi que era barato E aí eu comecei a achar E aí eu pensei, tá, mas eu preciso de um Hack Cybex em casa, né, cara Aí você foi? Aí eu fui até encontrar, cara Encontrei o cara até aqui Tinha um cara que eu sabia que tinha, né, em Porto Alegre, e eu incomodei até me vender Aí depois eu incomodei e ele até me vendeu o lag também E assim foi, então A maioria das máquinas que tem aqui, as que estão chegando E eu incomodei os caras até ele me vender Tipo, tem máquina aqui que saiu por, sei lá, cara No Cybex que deu, eu comprei por mil pontos, tá ligado? Aquelas duas torres ali Que é um lag abdominal que eu peguei só pra tirar as peças Eu paguei 800 pelo Quanto que vale um Hack da Cybex hoje? Tipo, daquele ali, se o cara quiser encontrar daquele jeito ali Nessa condição vale uns 25, 30 pau Tipo ali, aquele ali é mais raro ainda O Body Master E assim, o Hack ele é bem simples Mas ninguém consegue fazer igual, né? Não, mas aquele ali eu gostei mais Você preferiu esse aqui? O Body Master Por causa do pé? Cara, esse daí tipo assim, a Body Master fabricou três Três tipos de Hack, né? Esse é o mais, é considerado o melhor E só fabricaram quatro mil E eu não, tipo assim Pra mil, pra mil, sabe que isso era o melhor E daí você até você fazer? É que... Vou testar Esse daí eu achei melhor Vou testar É diferente, os dois pegos é diferente Na dúvida você tem os dois Ah cara, é bem pra ter onde a gente treinar mesmo Porque sempre quando vai a uma academia ou sei lá Ou a parte perna não é boa Ou falta alguma coisa superior E as máquinas que estão vindo pra cá E as que já tem aqui, foi eu que escolhi a dedo São máquinas que tipo Já tem um feedback muito bom lá fora Se tu pegar por exemplo aí o Jordan Peters Sim O treinador aquele do Terence Ruffing Tem algumas máquinas aqui Que eles tem, todos eles tem um CT super moderno E tem algumas aqui que são as mesmas que eles dizem que não abre mão Entendi E você foi nessa linha Foi nessa linha Tipo ali a Smith Cybex, os dois tem Esse Smith é bom, sai lá de baixo É tipo assim Por que que os caras Se os caras tem acesso a comprar qualquer coisa Por que que eles mantêm essas assim ainda Deve ter algum Por que que ta saindo um aparelho novo E aí o cara prefere essa O cara prefere aquele rapidinho Não faz muita diferença Tem máquina que você vê A primeira linha Os caras já tem dezinha E as vezes não consegue fazer igual a primeira Só vai Vai ficar Tipo essas Vai ficando mais bonita Mas não vai ficando mais desse tipo Essas Essas Life aqui A Pro agora Da Pro 2 cara Que tem na Que tem na Smart Mudou um pouco da estética E eles usaram menos metal Para fazer a máquina Então essas aqui A mecânica é a mesma Entendi Essa é mais robusta Depois que ela virou Hammer Select Essa aqui Aquela linha que é Hammer Select Se aplicou o preço A qualidade A mecânica já ficou diferente É boa ainda Mas não é mecânica Um detalhezinho Faz a diferença Depois eu acho que a gente tem que fazer um vídeo Das máquinas Que vai chegando Se a galera gostar também Que acho que a galera vai gostar de ver Daí a gente vem mostrando Chega uma máquina nova E a gente mostra Aqui tem umas marcas Aqui tem umas marcas Que são bem raras no Brasil Essa aqui eu só vi porque tem no Davi Chegou no Davi essa Chegou essa semana Paramon é rara A gente tem Tá vindo mais máquinas Tipo assim Tem máquina da Flex Tem máquina da Paramon Essa aqui é boa Essa linha Essa linha Não é tão difícil de ver Mas Eu acho que bastante gente vai começar Já tem né A gente já tem Alcione A gente já tem Já tem o Moraes Já tem mais gente mudando pra cá Eu tenho eu também Então a região A galera já vai começando a vir Pelo fato da academia Pelo fato de ter outros atletas também Às vezes pra se inspirar Ou o Sizen pra ajudar Então Acho que vai ser um Divisor de águas aí Na sua carreira Profissão E é uma coleção mesmo Tipo Eu procuro pegar tudo Como se fosse Sei lá cara Se fosse montar uma academia Assim se eu fosse Tivesse a liberdade de escolher qualquer coisa Por exemplo As barras Poderia ter comprado qualquer barra Mas achamos as barras da Ivanka E daí eu dei com a antiga As barras montadas A mesma coisa Altera é a mesma coisa Então É legal ficar procurando Esse negócio Que nunca aparece E quando aparece Aquela correria pra comprar A gente tá passando um pouco por isso Porque a gente tá montando Montando o CT Da Darks E Puta Tem coisa que você não pegar você perde Tem que ser rápido Não é aquilo lá Tem vários Não, você não pegar você não vai ter Você vai ter que escolher outra Escolher outra É E é meio que o Robert Cid Final de semana também Reformar elas Essas reformas aqui Eu fui eu que fiz Tipo É você que reforma? Sim Essa aqui ela tá no original dela Você reformou? Mandei pro original Essa daqui Essas todas eu vou mandar pro original A gente vai ver Shape Da Alcione Felipe Moraes Do Leandro Pérez Do Feio Do Bruno Santos Feio Porque Por que que só ele eu chamo de feio? Porque ele é o mais feio Então eu já dou ênfase Nossa E é pesado pra caralho E é pesado só ele Só ele já Só ele E a amplitude gigantesca Não Não Esse é Essa aqui Body Masters É uma marca que era bem famosa Tipo aqui no Brasil nunca teve importadora Quem trouxe trouxe pro ponto Eu acho que esse aqui tem sempre no Brasil Inclusive Essa provavelmente é a peça única Eu nunca tinha visto De amplitude diferente Essa Body Masters também é rara pra cacete Foi a primeira máquina Primeira máquina Do tipo Essa aqui tem bastante parecida Né? Essa aqui sem conta Não é igual Tem bastante A gente vê Isso aqui já é mais comum É diferente de um hack O design é igual a todos Até pra fazer Quando tu faz Ela é completamente diferente Das máquinas do mesmo segmento E assim Eu treino sempre academia simples Assim ó Eu nunca fiz ideia Do quanto me fazia falta Até eu treinar numa boa Ah mas foi a mesma coisa Que o Felipe falou Que uma academia lixa a vida inteira É assim Pra prevenir lesão É Aí depois se o cara treina numa treina assim Vai tentar treinar numa academia lixa Exatamente Só se quebra Exatamente Porque é diferente É diferente A gente não sabe nem se tinha o mesmo peso De um lado e do outro igual Isso Tinha uns 3 ou 4 tipos de anilhas diferentes Tinha que pegar sempre as iguais Se mede uma ela tem um tanto de ferrugem Se mede uma tem outra O peso é diferente O 20 de um é diferente Não Aqui a gente usa tudo calibrado Já que pra não dar esse problema O Bruno e o Leandro Pérez É o Felipe O Felipe Falta quanto pro Olympia? Acho que 10 10 né 10 e meio Alcione 5 semanas também Alcione Bruno e Leandro 5 semanas Ele vai ir pro No footpeer também Vai no footpeer também A gente não sabia Mas foi vendo Respondendo bem Vamos jogar ele no footpeer exatamente E aí Felipe Moraes no Olympia Espero que outros também no Olympia A gente já tem bastante A nossa caravana pro Olympia Alcione por enquanto tá classificada já Porque na linha de pontos já tá 23 Mas as meninas todas pegam um monte de competição pra fazer a pontuação Mas talvez com essas duas que você pega Se não vier por título vai vir por pontuação As duas últimas Essas que de volta são as duas últimas do ano Ah então Ali você já vai saber se já vai mais ou menos pra pegar a vaga Vamos dar uma olhada Alcione Apesar de falar que o Scott dela tá mais raso porque treinou É só ver tipo Só ver de superior pra inferior Porque ela tem sempre mais profundo as pernas Sim Tira o treino de perna dela na última semana ou tira mais? Uns 10 dias só É Porque pra perna, tipo Perder as pernas não vai Sim Difícil Nunca foi um problema Difícil Difícil Antes de voltar pra bodybuilding Ela tava pra você treinar as pernas quanto tempo? Dois anos Foda porque você fica brigando contra o genético né É E aí voltou a treinar e... Não consegue treinar pesado Tem algum grupo muscular que você tem que dar mais ênfase? Bíceps Foi o que o pessoal dela passou pra gente pegar um pouco mais de bíceps O que você considera o ponto da Alcione mais forte no físico dela? Dorsal com certeza Você acha que pode ser o que faça a diferença? O maio musculoso dela também é embaçado Tá com a minha cintura controlada Tá bem Eu gostei bem mais do seu físico no Portugal do que aqui no Brasil Não sei se no Brasil mudar de marca em cima da hora e toda mudança e às vezes pressão e tudo mais Pode ter dado uma interferida mas eu gostei bem mais achei seu físico lá muito mais agressivo Com os cortes mais profundos Eu falo isso porque assim Nunca achei que você tava ruim no palco Mas porque eu te vi uma semana antes E tipo... E você me impressionou nessa uma semana e achei que no palco você não me impressionou tanto Foi na... A gente tentou zerar a carbo na... Na finalização Na finalização dela ela não encheu Não deu tempo de encher o suficiente A gente tentou comer mais e não ficou bom Ficou um suetezinho A pele não encostou A gente comeu um pouquinho de carbo na semana inteira E o Carvalho comeu só mais um pouquinho E aí deu certo É detalhe Se esvazia também muito rápido e não dá pra encher É isso, tentar encher essa aqui pra... Por exemplo, molho é um caso quente mais rápido É, tem que ser um dia só Bruno Eu gostei, parabéns Tem cinco semanas Cinco semanas Essa vaga do Olympia vem Se não vier por ponto Se não vier por... Top 1 vem por ponto Top 1 vem por ponto Né Apesar... Apesar de... São as duas últimas competições Que vão da vaga pro Olympia Então você vai ter boas concorrentes Mas você tá... Você tá bem A última vez que eu te vi É... Você tava mais retido Tava mais enxada O aspecto de que tava diferente Não tava... Igual todas as vezes que eu te vi Que você tava toda... Toda a pedra Hoje você já voltou com esse... Com esse aspecto E o pessoal lá fora Gosto muito físico dela também Não, no Portugal Ela foi a mais querida, né? Deu pra ver pela torcida O feedback da galera de lá também Foi muito bom Inclusive quem me convidou Pro Romênia Foi até a árbitra central Que... Arbitrou o Europa Que tava no... Portugal Que tava no Portugal Me convidou pra Europa Você vai pra Portugal Você vai pro Europa E vai pro Romênia em seguidinho, né? Isso Mas você vai antes, né? Fazer uma temporadinha Eu vou antes pra Portugal E aí de Portugal Eu já vou pra... Pra Europa E Romênia O ruim da categoria da Alcione É a dificuldade de competições, né? É que fora do Brasil tem, cara Estados Unidos e Europa O pessoal curte muito a categoria dela Agora aqui é uma só Tem até aquele... Lenda Murray Classic Aqui na América do Sul Que é o... Que é o... É o campeonato que mais paga De... Perigo em dinheiro Dentro do NPC Em geral É só bodybuilding É só categoria feminina As meninas... As meninas no... Eu assisti o Olympia no passado E as meninas no palco assim Tipo, a galera vibrava bastante É uma questão de cultura Né? Eu entendo o pessoal não achar bonito Mas eu fiz o culturismo Mas não é pra ser bonito, né? Nós temos... Os homens também não são E não Exatamente Parabéns Obrigado Estou feliz com a evolução E aí ficou bem atidente E a gente falou Vamos fazer e vamos ver Aí chegou no meio Falei, cara Se o corpo está respondendo bem Vamos Tem uma competição aqui Vamos Porque a gente precisa ver você Do lado dos caras também Entendeu? E é... Pô Tem que estar competindo Exatamente Tem que estar aparecendo E pra ganhar maturidade muscular também É Porque ele é um cara que compete Faz... Apesar de ser musculos Compete faz pouco tempo Tem uma linha bonita Tem uma linha que bate uma atenção A estratégia A estratégia É de manter a linha dele Tipo, não fazer loucura Pra ganhar Pra ficar barriguinho Exato Pra não estragar, entendeu? Porque acredito Porque se a gente lutar Pra colocar muito volume dele Ele é tipo Não é o cara que é pra ser O mais musculoso do palco A gente tem outros caras Por exemplo, o Criso Os caras que tem O Bruno É... William, por exemplo Que tem estrutura gigantesca Mais estética É difícil Eu acho que assim O momento que tu começa a forçar Sim O cara pra não ficar de tal jeito Tá errado Porque tá tirando a linha do cara Não, não E tá forçando Tá forçando Você ficar forçando Pra ficar Tipo assim Pô, sei lá cara Colocar 15kg a mais Mas o cara vai precisar forçar A saúde Não tá sendo sustentável Também É porque não é pra ele ficar daquele tamanho Sim Foi que o galera perguntou muito pra mim Assim Nossa, Donaí É porque o seu físico lá de 2019 Mas porra Mas eu colocava muito a minha saúde em jogo É, velho Entendeu? Por isso que eu tenho um time Porque assim Não era... Não tava saudável É, não era tipo assim Não fluía Não tava fluendo Exato Tava tendo que ser na base da bica Eu concordo É por exemplo o Bruno O Bruno Tá agora com duas refeições de 200 de arroz por dia E o peso do cara só sobe Só sobe O cara não faz força É, é assim E chega assim No ponto de olímpia profissional É genética A genética daí A gente faz a diferença Então por exemplo Que nem o Moraes O Moraes tem muito trabalho duro Mas tem a genética Tem A genética ali Tem ninguém que vai fazer dieta a vida inteira Não vai chegar naquela qualidade Tipo assim A gente não força nada Quando ele começa a ficar assim Apetite A gente não empurra com medo A única coisa que força É o treino Eu acho que assim É muito disso Por exemplo A gente tem o Leandro que tem a linha É buscar algum volume dessa linha Entendeu? E explorar isso O Rafa por exemplo O Brandão Quantas vezes cansou de bater nos caras E é falado no mundo inteiro hoje Por causa disso Talvez se ele tivesse colocado A linha dele em jogo lá atrás Ele não seria nada hoje Não, com certeza Não seria nada hoje Então É um que a gente vai ter A gente tem na verdade Vitor Lima Brunão Leandro Pérez E Bruno Na categoria Open Não tá bem representado São bem representados com certeza E na 212 Acredito que o Vitor Porto vai Vai? Vai Já aproveitar que tá pronto E dar uma apertada Pra ver também como fica Do lado dos caras É a melhor coisa que ele faz Que é importante Então a gente tava decidindo isso hoje Acredito que até o final de semana A gente já decide É porque eu penso que tipo Já tá pronto cara Só tem que segurar mais um pouquinho Sim E ele tava tipo assim Era um pro no palco amador Ele tava destoando Tava bem pra caralho Destoando dos outros Tava bem Tava bem Tava bem Vamos lá. O Bruno é o outro que fez cirurgia de gineco? Duas ele só. Como foi tudo? Duas. A primeira tirou... era muito grande, né? Bem quando eu comecei. Aí tirou, sobrou um pouquinho de gládua e voltou. Então tive que abrir de novo. Mas agora ficou bom? Agora não volta... Volta mais. Já tem uns 6 anos. O Bruno é um menininho que começou na main physique, né, Galo? Como é que o bicho fica desse tamanho? Tava passando com muita fome. Certeza. Tem fotinha sua? Tem fotinha sua? Faz jogar do lado, joga umas fotinha sua de comer assim. Quando for Braguinha colocar. Porque as vezes o pessoal acompanha e não acredita, né? Mas o Bruno era... Cortinho de cabelo americano aqui. E o seu horário sarsano. A sobrancelha com o risquinho aqui do lado. Puta. Mal ele é, né? Mal ele é. E o queixinho? E o queixinho? E o queixinho. Quadradinho, ó. Duas bombadas. É um piado, né? Disparado. Esse é o mais feio aqui. Não, sem dúvida, Bruno. Não, isso aí é unânimo. A gente fez a votação... Não precisa nem levantar a votação, cara. A gente fez a votação aqui. Vocês estão votando entre vocês. Tem que votar uma plateia de gatinha para elas votarem. Quem é o mais gato? Aí, pô, antes pra mim vai como. Que elas vão ter medo da mulher de vocês, né? Vão votar só em mim. Pra começo de conversa. Eu vou sair na frente. Como eu não tenho, vai votar só em mim. Vão votar solteirão. É, filho. Fez questão de falar no canal que tá solteirão. Isso aí. Direto vai chover. Chove. Aumentar, né? Cada vez mais, né? Quantas semanas? Dez? Dez semanas. A gente tá pra fazer um trabalho bem tranquilo. Ah, a gente tá aí, velho. Quando começou, limpou em um mês, velho. Ele falou, eu quero saber, vamos comer mais uns marmitex aí. Ele pode estar bem. Tá liberado pra comer. Tá bem tranquilo porque ele já tem uma característica de parecer fibra pra tudo e qualquer lado. Já é dele, né? É. Já é da genética dele e do que ele coloca. Ele tem entre 98 e 100. Então sei que se apertar cai pro peso da categoria. Não, ele já tá no peso batido praticamente. Aqui é trazer mais detalhes pra posterior coxa e glúteo. Porque a parte da frente tá muito, né? Tem muito detalhe. As costas e o glúteo dele é a última coisa que seca. Mas quando ele teve algum tempo mais leve o glúteo já tava fibrando. Já tava. Não, não tenho dúvida também que isso vai acontecer só pelo físico dele da última competição. Acho que você vem pra chegar na mesma condição e... Eu acho que vai dar pra colocar uns 2 kg a mais. E mais pesado que vai fazer bastante diferença, né? Ou vai entrar com o mesmo peso só com o maior. Porque tem muita coisa que melhorou velho. O braço dele melhorou pra caralho. O posterior melhorou pra caralho. Sim. O peito dele sempre foi cheio. Tá fibrando na expansão. As pernas melhoraram também. Eu achei que a maior evolução que ele conseguiu colocar de volume foi nas pernas. Ah, mas velho. É o que a gente tá sofrendo, viu? Não, imagino. Imagino. E ele que tá conseguindo colocar de um ano pro outro, né? Então acho que... E o fato da preparação também ser mais tranquilo vai fazer diferença. Pra não chegar lá surrado, né? É, eu falei pra ele. Se a gente ficar pronto umas 3 semanas antes. Sim. Aí é bom que só vai mantendo. Sim, se quiser também fazer... Viaja tranquilo. Se pegar rebote viaja fica mais tranquilo. Estressezinho final. Bem demais. Ah, não. A cabeça dele é boa. Não passa por estresse no fim. Ah, esse cara que eu da antiga já acostumou a se fuder demais. Agora tá surrado. É. Eu vejo o que se faz hoje do que a gente fazia lá atrás. Você fala, nossa, meu Deus. Mais tranquilo, né? E continuar batendo agora em braço, dorsal, perna. Mas fazer o que a gente tá fazendo antes. Comer um pouquinho mais nessa semana. É, pra também não... Da outra vez ele demorou 4 semanas pra secar. 4 semanas não. Mas 12 pra ficar como ele tá agora. No ponto que ele tá agora. Dessa vez ele ficou em 4 ou 6. E olha que assim, você tava... Você tava redondão e limpou rapidinho, né? Então, quando vira redondão faz não. Tem que começar antes, né? Você tem foto? Tem foto? Acho que tem. Comer um ambiente aqui demais, né velho. Acho que passou do ponto. Comeu demais, eu acho. Aí começou essa preparação com quantas semanas? Foi com 20, né? 20, 16. Acho que foi antes, porque a gente é no Fitch King. A gente começou pro Fitch King. Então a gente começou no meio do ano. Já começou. Mas 20 aí. Primeiro mesmo que cortou comida ele ficou assim. Você começou naquele dia seguinte que a gente foi lá na sua casa e falou, vamos começar? Foi, foi isso mesmo. Não foi? Até que vocês comem, despedida e já vai. Mas é bom, é bom porque você consegue fazer tranquilo. Sim. Não precisa... E mesmo nessas semanas aí, quando a gente tá comendo mais, a gente vai conseguir adicionar um pouco mais de tecido muscular. Sim. E continua treinando pesado. Não, pesado vai até o último dia. Comendo bem. Tá comendo bem. Ótimo. Tá comendo só os bagulho que ele gosta, não tá forçando nada. A mulher já tá classificada o ano todo pro limpa, né? Então... O ano todo só trabalhando com isso, né? Só não, né? Mas... Direcionado. 100kg a gente já junta oscilando entre 98 e 100. A última você subiu com quanto? No qual? É. 9,2. Você acha que ele vai subir com uns 9,4? 9,4 e se por acaso subir com 9,2 vai estar com o mesmo peso, só que o maior. E nós vamos apertar mais a condição dessa vez. Eu acho que isso pode fazer a diferença. Porque... Eu vou entender porque o ano tá grande... Porque aquilo assim ó... Vazio ele não fica nunca. Ele é um cara que não murcha, tá ligado? Então dá pra você... É, da outra vez a gente não quis usar diurético com medo de ficar muito pequeno. E o aspecto que ele tem, o aspecto que ele fica... Não tem como estragar, não tem como estragar. A não ser que você queira estragar, que você faça muita cagada. Muita manobra, mas já tá... E nessa outra competição a gente viu que mesmo 2, 3 dias depois comendo, ele não tomou rebote. Ah, uma semana? Uma semana rebote. Uma semana sem treinar, sem... Fazendo comendo normal, não deu nada. Então dá pra comer um pouco mais e usar diurético dessa vez. Já acabou o vídeo? Então é isso aí. Então acabou o vídeo. Algum recado? Curta, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários. Perguntas também é muito legal. É porque ninguém é trouxa de ficar fazendo vídeo aqui se vocês não forem curtir, né? Por favor. É o mínimo, né? Por favor. É isso aí, já falaram tudo. Não tem que falar mais nada.